A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Não observe a minha própria simplement com uma estrella com o poderwork. Amém. 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 Ontem quando o homem foi perguntado, eu não me lembro de mim. Mas o homem era diferente e o homem era diferente. Eu não era diferente. O homem era diferente. Eu estava na tela de cordura brancada. Quando estava a dançar. Quando ele era diferente, ele era diferente. Ele era diferente. Ele era diferente, ele era diferente. Ele era diferente, mas era diferente. que não lhe conheço, para o que o meu amor é um sinal. O Senhor, o Senhor, quem que uma pessoa te conhece, que quer dizer que você conheça. O Senhor, que Deus me conhece, que Deus te conhece, Eu não sei se você não tem o que se diz que vai passar, mas se não é só isso. Mas isso é uma coisa diferente, mas ela não é só que vai passar. Mas eu não sei se você quer que ela fique com a minha vida, eu não sei se você quer que ela fique com ela. Então eu não sei se você quer que ela fique com a minha vida. ele fala no sombra do uso o sombra do corpo. Ele falou que ele está lendo e aí, ele falou-se, nós somos como eles, ele falou-se em casa do corpo. Ele falou isso e ele falou-se, Obrigado por ver aastedura Orgum Não é imóvel Ah Digno Com Zentral Eu SrART eu disse que antes dele, eu falei que eu fiz quedar com a exceção eu te confer 받고 um outrouguinho que prima em minha ordem por fora só que meus filh nam mulheres em FINSE eu disse que dovamos fazer isso meus filhos têm uma beleza za e para eu感じ descansar eles viram isso ai matou when you come and put them in a shadow, I'm not saying they will. They will like us. I am not saying so, they will like us. These are the things that I will story. But we are like, what is the shhell? We are talking about three things. We are talking about a story. At the end, that's what we are dealing with. Do not you? Do not even die. No, we are going on. Aisi que de todos os españoles derrubaram, Aisi que ninguém se tornou mais que eles tinham e os amigos. Quando ele estava falando de Frank, o que ele estava dizendo que ele estava falando que ele estava falando da vida. Eles estavam falando. Bom, ele estava dizendo que ele estava Davo. Então, ele estava falando sobre ela. Então, ele estava falando de vida da liberdade e ele disse como ele estava falando que ele estava aparecendo. Ele estava dizendo que ele era o marido. Eu falei algo assim. Eu acabei de ter um ponto de conversar com uma pessoa. Eu ainda não sei, é preciso ver mais? Eu vou encontrar com a gente, mas você vai aqui. Foram todos eles. Ela pensei, mas eu falei, eu vou viajar. Eu falei isso. Eu disse, eu vou fazer tudo. Eu não sei. Eu não sei se você quer ficar em casa. Eu sou um telefone e Francisco, a ipad da cidade, eu te apoiai e eu me deixava de rastar as telefones para ver essa hvad. Quando eu recebo ela, eu te отношi, eu te paro. Eu me recebo ela e pedo a mim. Eu te amo eu e eu te goando. A gente não conseguiu, não conseguiu. Mas eles ainda não conseguiu. Os amigos, as pessoas que, vão me falar com que a gente não conseguiu. ��abanos. Mas ela não conseguiu, mas a gente nunca conseguiu fazer essa história. Agora, nas mulheres, eles falaram assim, mas não conseguiu. Vocês iam cativar. Isso é muito legal. Assistiu? 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 Porque eu não sei se o que eu acho. Eu não sei se enviando isso. Eu não sei se não? Minha mãe muito me pareceu. Eu não sei se não se envolvendo isso. Porque isso me pareceu quando eu estou me voando. Não sei se não me fico hoje. Com certeza, esse é isso. O que é isso? Amém. 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 o que é que você já está? não dá muito a mim mas não dá muito a minha filha e não dá muito a minha filha mas eu sei que você é uma filha e eu não sei mas o que é que é que eu tenho? eu não sei a minha filha eu não sei você sabe que é uma filha é uma filha é uma filha Amém. 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 Hãima. Amém. Se me lembram, se me lembram que me fais certain山 e przykład bis à Hande will me ve au Tapu Vol but regarding the strong and agropeal tension. I hurt. Amém. Então a gente se torna à prazer. Que? Que não? Eu não sei se que eu tenho. Eu estava falando, porque eu não sei se que não sou. Eu não sei se que eu tenho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não é o que eu disse? Não, não. Não é? Não é? Não. Não há muito tempo. Não há muito tempo. Não é que eu não sei. A vida de um mundo. 사ma em nome Onde tens o meu comparsa Onde tens mas No relaxation Ai gente queafa um grande gasta Um grámb습니다 fraquece Tudo Ons neve Aí eu te senti fracassos, que eu ia por aí, e mon amigo! Eu te amo, e eu te amo! Eu ia te voir! E eu assisti a alguém da barriere! Você é que eu não sei lá! Tu es um pôso de tudo, tu es um mal de n Xavier! Eu falo assim, por que o que você está fazendo? Frank é um mal? Aí eu e lhe dizia que eu agora, eu mandei um filho, ele vai me encerrar! Eu disse que quando eu esqueci, quando eu desvitei não do meu pai, O que é isso? Ongif gesta Entulaазou Agenda agora G Eu não entendo isso Eu não entendo isso Eu não entendo isso Qu彼氏 não era mesmo? A gente vinha de necessidade dela aqui, que pôde-se, com esse problema a gente abaixa, que foi isso? A gente não baira, pervela, a gente não vai ficar aqui. Eu não sei o que a gente desco! Você vai... essa é a gente! Então você pergunta. Você não vaiá-la? Quando eu acho que Ahh Fáticos Fáticos Obrigado! Eu sei que eu não tenho nada, eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, não tenho nada, eu tenho nada, eu tenho nada. Eu estou falando sobre isso, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.